Olá, hoje eu vou fazer um vídeo unboxing do Media Receiver MVH 078UB da Pioneer. Eu sou o Rodrigo e você está na Tuning Park. Então vamos abrir o nosso Media Receiver. O primeiro item é o case para guardar a frente destacável. O chicote de instalação completo. Kitzinho de parafusos. Manual do proprietário. E o Media Receiver. Primeira o Alho. Ocorro do Brett. Alhar o que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? Esse aparelho você encontra na loja Tuning Parts. Se você quiser saber mais informações sobre ele, clique nesse vídeo aqui do lado, ok? Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.